Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós vamos de Horizon Forbidden West, continuando a incrível série que estamos fazendo aqui no canal, com total qualidade para que você possa assistir da maneira que você merece. Em 4K, tudo em ultra, 60 frames, enfim, para você pôr na TV, chamar a família, fazer aquela pipoca, pedir a pizza e curtir a série com a gente. Mano, estamos aqui, se eu não me engano esse aqui já é o sétimo episódio, se não for me perdoem, eu mal estou contando, só estou jogando, tá ligado? Mas enfim, se você não viu os anteriores, na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, tem o link da playlist para que você possa ver os conteúdos anteriores, os vídeos anteriores. Se você já viu, beleza, a gente vai partir, vai seguir na verdade de onde a gente parou. Peço para vocês que já deixem aquele like matadeiro para auxiliar. Se ainda não for um inscrito, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, gostando, faça parte da família, beleza? Bora lá! Não esperava por essa, colocar o Varl e o Erend na nossa conversa. Fico feliz que tenha aceitado a ajuda. Há algo que queira debater antes de ir embora? O que pode me dizer sobre a Demeter? Demeter semeia, fertiliza e cultiva a flora. Então quando eu trazê-la de volta, vamos acabar com a peste nos campos? A restauração definitiva necessitará das habilidades de Hephaestus, mas poderei melhorar as condições na região por um tempo. Porém, devo avisar. Igual Éter e Poseidon, Demeter respondeu a minha consulta de forma muito irregular. Solitária e assustada, ela pode ter tomado medidas para ficar segura. Ok. Vou ficar alerta. As tais funções subordinadas, o que pode dizer sobre elas? Apolo tinha a função de preservar, organizar e disseminar arquivos de conhecimento e feitos culturais da humanidade. Infelizmente, infelizmente, todos os dados do Apolo foram excluídos em 2 de fevereiro de 2066, pelo Ted Faro. Faro, né? Como eu odeio esse cara. Compreensível. Parecia sofrer de uma patologia narcisista impulsiva e instável. Tá, essa conversa eu acho que a gente já teve. Deixa eu cortar, porque isso aqui a gente viu, Carlos. Isso aqui a gente viu. Isso aqui que a gente não viu, ó. Como ando, Kotalo? Detectei que a perda do braço ainda é dolorosa para ele, ainda que ele não tenha dito nada sobre isso. Creio que poderei ajudar na recuperação, caso ele queira isso. Sério? Sim, ele vai querer. Como estão as coisas por aqui? Zo ando estudando a morfologia das deusas-raiz, na tentativa de entender a doença delas. Sem as habilidades de Efesto, não serei capaz de corrigir a programação das máquinas. Porém, Zo e eu temos esperança de encontrar uma outra forma de curá-las. Isso, não desistam. O Val e a Zo gostam de passar o tempo juntos. De fato. Enquanto estudava o velho mundo, Zo descobriu referências a um estilo de vida chamado vegetarianismo. Ela percebeu as semelhanças com práticas, o Taro, e encorajou Val a tentar esse estilo de vida. E deu certo? Creio que aceitaram não discutir mais. Faz sentido. Como o Erend tem se saído? Ele está ficando cada vez mais acostumado ao uso do foco. Após o incidente inicial. O que ele fez? Ele acabou esmagando o primeiro foco ao tentar afixá-lo à própria têmpora. Em meio a inúmeros xingamentos, Osseran, ele também culpou o foco por ser delicado. Ele garantiu repetidas vezes que isso não acontecerá de novo. É, que bom que a gente tem vários extras. Beleza. Esse lugar, o centro de controle regional, supervisionava o sistema de terraformação? Só na região local, sim. Se os humanos tivessem aprendido com o banco de dados Apolo, seriam guiados até aqui para assumir as operações. Como isso não aconteceu, o lugar continuou vazio. Até a Minerva decidisse instalar aqui. Então, essa sala servia para ficar de olho nas condições lá fora? Sim. Aqui, os operadores da instalação teriam como observar o clima e a atividade das máquinas em tempo real. Devia ser uma visão e tanto. Talvez ainda seja possível ver uma parte caso você encontre e reconecte as câmeras ao console desta sala. Vou ficar atenta. O centro de testes Hades, onde eu achei o kernel Gaia, já foi um centro de pesquisa Faro? Sim. Antes de ser transferido ao Zero Dawn, o local era usado para criar e testar vírus avançados de computador. Parece ter sido uma de muitas iniciativas de pesquisa das soluções automatizadas Faro. Pelo jeito, não foi suficiente criar máquinas de extermínio. Ele queria um vírus para infectar elas também. Então, um tempo atrás, antes da batalha em Meridiana, eu estive no território Banuque. Lá, eu descobri outra IA, sem relação com o Zero Dawn. Cyan. Foi criada para supervisionar operações de um projeto de estabilização vulcânica. E passou os últimos mil anos isolada. Ah, imagino que não estava a par disso. Não. Pelos dados no seu foco, parece que Cyan foi isolada do resto do mundo exterior. Um esforço dos criadores de protegê-la contra a Praga Faro. Será que ela poderia ajudar agora? Eu já fiz tentativa de contato, sem sucesso algum. Considerando a experiência dela com solicitações de rede externas. Imagino que ela não queira repetir o erro. Certo. Na última vez, Hefesto a escravizou. É, que pena. Acho que vocês duas teriam muito o que conversar. Verdade, né, mano? O processador no qual Ether foi instalado era parte de um museu de guerra. Um memorial a algo chamado de Crise da Zona de Calor. Sabe alguma coisa sobre isso? Meu conhecimento de eventos históricos foi perdido com o banco de dados do Apolo. Porém, dados climáticos indicam um pico de temperaturas regionais nos anos 2030. Tais condições trariam secas extremas e prolongadas, mais tempestades de poeira e redução de regiões habitáveis. Mas eles não iam construir um museu no meio do nada, né? Então, talvez a situação tenha melhorado? Sim. Os dados indicam que as temperaturas voltaram a níveis médios na era da reconquista dos anos 2040. Caraca! Tinha um tanque antigo soterrado no Baluarte, sob um monte de pedregulhos. Tem ideia de como chegou lá? Durante a Praga Faro, o exército americano voltou a usar soldados humanos, uma vez que autômatos não eram confiáveis. Pode ser que o veículo seja de uma frota anterior à automatização. Quer dizer que lutaram contra as máquinas Faro no vale. Até que a montanha explodiu e soterrou eles. Tá. Bom, eu acho que já foi. Eu já vou indo. Até mais, Eloy. Deixa eu só ver um lance aqui na gravação. Beleza, tá ok. Beleza, vambora. Eloy, consegui destrancar outra sala na área de convivência. Bom saber. Vou lá conferir quando eu puder. Opa. Onde eu vi? Peraí. Onde? O que ela destrancou, velho? Ah. A porta foi destrancada. Aqui. Gaia, o que era esse lugar? Era uma sala de recriação para os operadores do centro de controle. Infelizmente, os módulos de entretenimento se foram com o banco de dados à forma. Hum. Que pena. Tá. Não tem nada? Nada, nada, nada. Opa. Claro que tem. Tem munição, não dá. Não precisa. Tem que ter alguma coisa, né? Aí, ó. Pra quê? Ó. Pra quê eu não sei, mas tem loot. Já tá valendo. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Bem. Ai, caramba. Vocês podem ler. Mudar para registro privado. Ok, então. Centro de controle regional 9. Projeto da instalação em andamento. Quando Gaia finalmente construir, vai ter tudo de que ela precisa. Menos uma personalidade. Então, vou deixar a minha marca por aí. Alguns toques pessoais. Começando com este pequeno esconderijo aqui. August teria gostado disso. Ele adorava passagens secretas. Como... O Erend e o Kotalo já trouxeram as coisas deles. Caraca, velho. Uma porta secreta mesmo. Putz, mas eu queria abrir isso aqui, velho. Aquilo ali não tá à toa. Bom, pode ser que a gente avançando... Ou encontrando uma outra passagem secreta... A gente tenha acesso àquilo ali, não sei. Aí tem coisa ali, ó. E deve ser bom. Pra tá desse jeito. Tá ligado? Tá. E aí, caras? Tá pronta pra partir? Bora? Olha só. Três veteranos de guerra desbravando o desconhecido. Vai ser demais. Vai ser demais. Nesse pedido de ajuda... Tinha logo que vir de uma montanha íngreme, né? Oh! Plasma. Uau! Velho, olha essa arma Zenith dela, mano. Cara, quebraram o escudo. Com aquele negócio. Bom, é só leva o barril. Tá bom. Vamos ver o campo de batalha. Vamos começar pelas Zenith. Bom, obviamente tem mais Zeniths do que imaginávamos. Pois é. Não acredito que enfrentou um deles. Quase não sobrevivi. E foi osso. A neve tá cada vez mais espessa. Os rebeldes fizeram algo... Que desativou o escudo dela. Mas por que ela tava aqui? Posso acessar a última comunicação dela, mas... Vou analisar o campo de batalha também. E aquela arma doida que a Zenith tinha? Tudo indica que ela podia fazê-la aparecer e desaparecer. O quê? Mas agora... Olá, minha pena. Encontrou alguma coisa? Bom, vai lá então. Procurei por todo lado. Ainda não encontramos nada. Será que podemos cancelar essa busca inútil? Não se esqueça quem foi a pessoa responsável pelo sumiço. Olha aqui. Eu quero resultados até o cair da noite. Posso contar com você pra isso? Espere. Estou vendo uma coisa ali. É. Foi a última coisa que ela falou. Caraca. Isso aqui. É uma máquina. Eu ia falar... Nossa, é o carro dela. É o carro dela. Ai, caraca. E esse é o bicho. Parceiro dela, né? Esse espectro tinha instruções pra... auxiliar na recuperação do ativo. O que será esse ativo? Dá pra ver. Ok. Mano, quer ver que ela vai criar uma arma agora com... Com aqueles trecos lá pra poder desativar os malucos? Mano, aí sim, velho. Pelo visto, os rebeldes passaram um tempo aqui. Será que estavam vigiando a área? Não. Um océron com um foco? Parece que ele tava enviando dados da arma pra outro lugar. Ah, ainda tá quente. Preciso saber como ela funcionava. Mas só vou poder conferir quando ela esfriar. Beleza. Já tenho alguma ideia do que aconteceu aqui. Melhor eu voltar pro Erend. E aí, aquela que vê o invisível. Descobriu o quê? Foi um ataque planejado com cuidado. Achei itens de acampamento. Lá, os rebeldes estavam vigiando esse lugar por pelo menos uns dias. Estavam esperando a Zinit aparecer. Tudo isso pra poderem testar a tal arma. Os Zinits têm um escudo individual que os deixa invulneráveis, mas de alguma forma a arma o desativou. O Osseron que usou a arma tava enviando os dados dela pra outro lugar. Ela devia ser apenas um protótipo. Já vi artesãos que fazem isso. Tipo uma bateria de testes antes de lançar pra valer. Talvez não estivesse concluída, já que explodiu. Ela tava procurando algo que tinha perdido. O drone tinha instruções pra recuperar algo chamado de ativo. O ativo não será a subfunção que você disse que podia estar aqui e lítia? Não sei. Vamos, bora falar com o Val. É. Tô sem espaço. Mas o depósito tem. Isso que é legal. Mano, esse lance de depósito foi do balacobaco, mano. Sensacional isso aí. Opa. Ah, mano. E aí, seu safado. Muito bom, né? É a arma do ardiloso. É uma descida e tanto. Alguma coisa escavou direto através da montanha. Parece recente. Imagino que seja algo bem poderoso. A Zenith, que os rebeldes mataram, tava procurando algo chamado de ativo. Não sei o que é isso, mas só pode estar em algum lugar lá embaixo. Tá bom. Então a gente desce. Erend, você fica aqui de guarda. Mas Zeniths podem querer dar as caras. Não quero ser pega de surpresa se os outros aparecerem. Entre em contato pelo Focus se vir algo. Tá bom. Qualquer problema eu chamo vocês. Vamos lá. Bora. Cara, que buraco bizarro. Tem uma espécie de ruína do velho mundo aqui. Você disse que os Zeniths têm um backup da Gaia, né? É. Do centro de testes. Então talvez queiram a Elitia. Quando foi localizada, ela enviou o sinal de socorro. Talvez. Cara, o que que caiu aqui, mano? Nada, nada. Galera, se eu não fuçar, não é eu, tá ligado? Eu tenho que fuçar, mano. Eu tenho que ver. Eu tenho que olhar. Tipo, nada tira da minha cabeça que em algum lugar desse jogo tem alguma armadura secreta, saca? Que nem foi a da Tesselan no primeiro jogo. Então eu vou fuçar, mano. Eu vou fuçar. E na hora que eu achar, eu vou ficar doido. Pera aí. Mas já vai aí. Parece ser uma espécie de datacenter. Talvez aquele console me dê acesso aos sistemas locais. Nós já vai, nós já vai. Galera, vocês estão curtindo essa série, velho? Nossa, eu tô amando fazer isso aqui. Até agora não cai a ficha, sabe? Que a Playstation Brasil acreditou no nosso trabalho e nos enviou antecipadamente para que a gente pudesse trabalhar, meu. Nossa, parece um sonho. Poxa vida, eu tô muito feliz. Obrigado mais... Obrigado mais uma vez, Playstation Brasil. Olha o negócio aqui. Nunca vi um transmissor como esse aqui. Parece que ele se autodestruiu. Não dá pra transformar em arma? Era um laboratório da Far Zinit. Muitos dados foram transmitidos daqui recentemente. Do dispositivo perto daqui. Então a Elite assumiu? Se ela tava aqui, daí é provável. Puts, mano. Mas por que os Zinits ainda estavam atrás do tal ativo? Pelo menos essa não parece ter máquinas assassinas gigantes. Ou coisas pra você explodir. Cara, tem coisa. Pera aí. Eu acho que é aqui por baixo mesmo que a gente tem que ir. Mas tinha uns bangues aqui pra cima, não tinha não? Olha lá. Cara, e agora? Eu quero explorar lá embaixo também. Tudo isso? O que será que estavam fazendo aqui? Bom, a Far Zinit tava sempre descobrindo coisas incríveis. Em benefício próprio. Cara, olha isso. Cara, olha isso. É imenso. Lembra quando eu disse que não nasci naturalmente? Foi assim. Uma máquina que cria pessoas. Isso é incrível. Putz, cara. Eu acho que é por aqui o caminho, velho. Agora eu vou ter que fuçar o que tem lá embaixo. Eu sou assim. Eu nasci assim. Não tem jeito. Vambora. Vamos fuçar. Depois na ervota. Ah, se pá é o mesmo lugar, mano. Só que a gente já vai sair lá embaixo. Mas é bom ter certeza, né? Ó, tem item, pô. Que lugar imenso. É, ó. Seria algum tipo de depósito? Talvez o ativo esteja por aqui ainda. Se ele estiver aqui, a Zinit não conseguiu o achar. Vamos investigar. Vamos. Mas já, já. Como o Eren está encarando tudo isso? Me diz. Bom, Gaia, Zinit, sufoco. É muita coisa. Mas quando encontrei ele no vão e disse que você precisava da nossa ajuda, ele dava tudo e deu medo. Vocês podem ir pausando o vídeo, como sempre, para poder ler, tá? Ó, aqui. Passou. Boa. Ele é leal. Com toda certeza. Encontrou alguma coisa que possa explicar o que é o ativo? Eu acho que não. Beleza, vamos lá. Cara, esse lugar é imenso. Ah, não. Apertei errado. Vai estar no depósito se eu precisar. Vai estar no depósito se eu precisar. Lá do outro lado, será que tem alguma coisa? Também tem, hein? Claro que tem. Tá. Vamos. Cara, olha isso. Nada. Nada. Gravou aí? Nada. Nossa, velho. O que é isso, brother? 236 containers armazenados. Digite o número do container que deseja recuperar. 236? Meu Deus. Não tinha um número naquele sinal de socorro? Verdade. Vou olhar o registro. Tá. Não lembro, mas ok. Pedido de socorro. Sinal de socorro. Aqui, mano. 237. Sinal de socorro. Sinal de socorro. Sinal de socorro. Eita, mano. Olha aí, galera. Pela primeira vez. Mostrando como que é, cara. As pessoas que são clonadas. Mano. Mano. Outra clone da Elizabeth. Ou é a mesma daquela hora? Ela está gelada. Deve ter tirado isso da cabeça. Mas por quê? É a mesma. É a mesma. Só tem alguns minutos até que meu guardião perceba que eu sumi e eu ainda preciso remover esse implante. Eu esperava que você me protegesse, mas se estiver vendo isso, devo ter morrido. Muito cuidado. Ao enfrentar a Farsinite, eles são desumanos e controlam a Elite, a Artemis e a Apollo agora. Pelo menos não tenho que ir no lugar e ir para fundir com eles. Mano. Você precisa conseguir. Outro do terá sido em vão. Boa sorte. E adeus. Então ela... Ela ainda está viva. Precisamos levá-la para... Ah, não, mano. Nossa, eles voam. Eloy. Eloy, você consegue me ouvir nessa coisa? O que houve, Erend? Dois daqueles espectros acabaram de cair do céu. Um deles está descendo aí atrás de vocês. O outro ficou esperando aqui. A gente está indo. Fica em um lugar seguro, até lá. Entendido. Mano. Vai para aquela sala com ela. Aconteça o que for, ela vem com a gente. Cara, quanto plot, velho. Meu Deus do céu. Eu protejo ela. Isso. Proteja a Beta aí. Que da hora, velho. Meu Deus. E aí? Me prepara antes que o espectro chegue. Não posso deixar que ele chegue no Vauri e no Clone. Mas vai enfrentar esse negócio mesmo, mano? Espera aí. Deixa eu... Aí vem ele. Ah, meu Deus do céu. Ih! Olha lá a missão. Elimine o espectro. Beleza. Ele é vulnerável a plasma e também a ácido, cara. Olha, ele tem peças removíveis. Legal. Tá. Olha, ele tem arma que dá para usar. Beleza. Deixa eu marcar isso aqui. Nossa, fica num lugar bem chato. Cara. Vamos. Já que ele não pode com ácido. Esse aí é rápido. Vamos tomar uns brinquedinhos aqui. Cola aí, amigão. Nossa, eu não tenho nada. Mano do céu. Tá, vem cá, amigão. Toma. Cara, eu preciso de uns lacerantes. Vem pra cá. Vem pra cá. Que tem mais ácido aqui. Não, pera aí. Ainda está corroendo ele lá. Mano, alguma coisa caiu. Eu só não sei. Não sei se é o que eu preciso. Sai. Mais peças acabando. O que eu preciso é estar ali atrás, mano. Vai. Ai. Mano, ele não é tão bizarro depois que a gente vê. E aí, posso usar? Não. Tá quase indo pro saco. Eu acho. Dano. Vai, 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 vai. Sai daí. Cara, essa arma que eu estou usando é muito ruim. Nesse caso, né? Putz, eu não consigo criar mais... Putz, queria. Toma ácido aí, safado Ele vai pro saco Você tá menos assustador agora Seu vacilão Cara, isso aqui dói, mano Sai Mano, tá quase Tá quase morrendo Cadê? Nossa, velho, sai Tá quase, tá quase, cai Aí Aí, mano Pô, era pra ter uma musiquinha de batalha, né? Não tem Ó o negócio ali em cima Eu queria ver isso aqui, velho Tá, vamo lá Peraí Será que não dá pra quebrar ali, ó? Ó Não, não vai quebrar, não Queria quebrar só pra eu ver como é que usa Mas beleza Caiu um negócio dele pra cá Putz, sumiu Putz, sumiu O que é isso, mano? Tá, vamo lá Pô, então o bicho é derrotável Ele é derrotável Vambora Já tamo num nível que dá pra detonar ele Antes, fora num nível, cara Nossa, eu tô com 12 de habilidade Olha eu marcando besteira aqui, velho Vamos pegar uns bagulho aqui, cara Tá, beleza Primeiro eu vou focar nessa árvore aqui Pra depois nas próximas, mano É, inventaram missão Beleza, bora Tenho que voltar lá pra cima e lidar com outro espectro Pô, sério? Espero que o Eren fique escondido Oi, Eloy Precisa escolher direito essas tretas suas aí, mano Porra, velho O que a gente tinha já usamos tudo no maluco aqui Caramba Olha lá, mano Não tem mais nada Ixi, eu tô enrolado Eu não tenho mais bomba de ácido Tenho, ó Tenho duas bombas de ácido Beleza Isso aqui talvez ajude Aguenta aí, cara Não tô gostando disso Preciso ir até o Eren Preciso ir até o Eren O Eren, tô aqui Cuidado aí Aquela coisa tá atirando no centro O que é que ele... Aguentei, verei o que posso fazer Quando precisar de mim, eu vou O espectro não vai sair do lugar Posso sentar um ataque por ti Se eu evitar a linha de fogo dele Ele tem algum tipo de escudo Preciso passar por trás dele Ataque furtivo contra isso Uma arma pesada Pode ajudar Cara, qual a chance Qual a chance De eu dar um ataque furtivo Nesse bicho, mano Eu vou pegar a arma do... Olha lá, ó Ali, ó Será que dá, mano? Um ataque furtivo? Ela falou, né? Puta merda Tomara que funcione Cadê? Toma, senhor espectro Vai! Morra, mano Dá muito certo, não Vai, vamos de novo Cadê o bagulho, mano? Cadê o bagulho, cara? Para de procurar, droga Ali Agora acabou Agora corre, mano Hora da briga Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá E pula no ácido Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ô, cara Eu preciso Valeu Aí, meu amigo Cai no ácido Aí Ué Aê Nossa, cara Você me machucou, velho Ó o Eren De doidão Ataque Aê Não Não tô bem Nossa, que bagunça que é esse bicho, velho Nossa, que bagunça que é esse bicho Não entendi, não Vamos lá, vamos lá Mas é alienígena, né? A gente tem que entender mesmo, não Vamos lá Ele é diferente, deixa eu ver Ele é igual, mano Mano, eu vou fazer a mesma coisa, velho Pô, quase deu bom, velho Na hora que ele caiu A gente começou a arregaçar, mano Tava indo bem Mas daí o Eren Tacou um bagulho lá Elétrico Que pegou em mim, velho E eu voei longe Mano, eu vou tentar Escudo desativado Ele tá se movendo Toma Ô, caiu Ô, Eren Cola aí, mano Uma arma pesada Posso usá-la contra o espectro Cai fora daí Tá Não, sai Sai, sai 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 Criou o bagulho Criou o bagulho Criou o bagulho Sai, sai Meu Deus Aí, mano Entrou no ácido Nossa Nossa, nossa, nossa Meu Deus Ai, meu Deus Sai, bicho Meu Deus do céu, velho Socorro Ô, mano Tava quase envenenando, cara Sai Sai Puta merda Não tem munição Cara, que desespero, velho Tomei 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 Nossa, tomei Cara, eu preciso recuperar a minha energia, velho Meu Deus Meu Deus Ele tá vindo Tomei Puta, cara Não Não, vou pegar, mano Vou matar esse bicho Cuidado aí Aquela coisa tá tirando Aguenta aí Verei o que posso fazer Quando você quiser de mim Eu vou O espectro não vai sair do lugar Posso tentar um ataque furtivo Se eu evitar a linha de fogo dele Ele tem algum tipo de escudo Preciso levar por trás dele Seria legal se eu conseguisse pegar a arma dele, mano Aí ia ser do caramba Ó, já vou armar um bagulho aqui, hein Estratégia, Calil Estratégia Já marca outro aqui Mano, eu vou tentar de tudo, saca? Ué, mano, a outra quebrou Então, vamos lá Vem Vem cá Ácido Aí Plasma Acerta com plasma Eu não tenho plasma, seu... Seu cara feliz Eu não tenho plasma, mano Vale, mal tem uns bagulho doido aqui Que eu nem sei pra que serve Tá quase, mano Tá quase Puta, mano Esse ataque dele, velho Eu ainda não me cansei Mas alguma coisa aí, Eren Atenção o que, mano? Bora, amassar metal Você tá felizão, né, cara? Tá osso Mano, ele tá quase morrendo Aí Aí, tá quase Já era Aí, mano Agora, isso aqui que eu queria Aqui, ó Olha, eu juro que eu tô sóbrio Mas acho que eu tô vendo dobrado Eu explico Mas agora não vai dar Ela precisa de ajuda A gente tem que levar ela pra base Imediatamente Tá Sim Bom, o que a gente tá esperando? Eu juro que eu tô sóbrio Vocês podem ir na frente Quero dar outra olhada naquela arma Se eu conseguir descobrir como ela funciona Talvez os Inits deixem de ser tão invencíveis Isso, isso aí, Eloy Isso aí Cadê o bagulho que eu tô nem lá? Aí, ó Pegar os caquinhos Mano, mas Peraí O que eu quero ver não é isso O que eu quero ver é a arma que caiu, mano Cadê a arma que caiu? Pô, cadê, mano? Mentira Que sumiu Sumiu, velho Tá bom Opa Sumiu, mesmo É Não Não Droga Bom É melhor que nada Ok Preciso levar o fragmento de arma pra Gaia analisar Se der pra replicá-lo Talvez a gente consiga vencer os Inits Sim Tá bem Preciso ver como tá o clone Bro Cadê a nossa hóspede? Estamos na parte de manutenção, embaixo da sala de controle Ok Onde eu vi isso? Erend Tudo bem? Hã? Ah, sim, sim Ah, por que não estaria? Por que agora tem duas de mim? Tem duas de você agora Pelo menos Parece lidar bem com isso Ah Não diria isso exatamente, mas Tô tentando Já tentou conversar com a Beta? Ela não acordou pra valer até que a trouxemos pra cá E quando acordou Achei que seria melhor se a Zoe e o Val cuidassem dela Não adianta pressionar alguém naquele estado Faz sentido O que pretende ler? Vi que Gaia adicionou alguma coisa aos arquivos Sobre hastes de metal sendo usadas pra atrair raios em tempestades Isso me lembrou de um primo meu Achou que daria pra capturar um raio se cobrindo com placas de ave tempestade Nossa E subiu a montanha mais alta do Veio Nossa Terminou como muitas invenções, Óscara Com faíscas e explosões Isso seria legal, mano, ver O que você anda fazendo com seu foco? Ainda tô aprendendo a ler coisas nesse treco Aqueles dois pombinhos ali têm me ajudado muito Pra ser sincero, esses simbolozinhos me dão dor de cabeça Mas eu vou pegar o jeito Prometo Beleza Tenho que ir embora Vê se não causo encranca demais Eloy, você voltou É, só vim pra saber como todo mundo tem passado Depois que encontramos uma pessoa igualzinha a você Mas que não é você Lá naquele porão Isso deve ser ainda mais estranho pra você do que pra nós, não? Um pouco Varl disse que talvez ela possa nos ajudar na missão Talvez Você esteve com a Beta? Varl mencionou que ela se feriu Então ofereci a ela um extrato pra aliviar a dor Muita gentileza Só espero que ela não tenha a intenção de ficar escondida lá Tudo indica que ela quase nunca viu a luz do dia É O que mais você tem feito? Tenho estudado as ramificações da Gaia As subfunções Queria entender por que Uma delas poderia fazer aquilo com a Fá Imagine a minha surpresa quando eu pesquisei sobre Efesto E descobri que ele ajudou a criar as máquinas Inclusive as deusas raiz Eu acho que Nós, o Taro, devemos nosso Estilo de vida a ele Bem como os problemas atuais É por isso que precisamos restaurar a Gaia Certamente Aprendeu algo interessante? Com certeza há muito o que ler agora Que Eter voltou aos cuidados da Gaia É difícil imaginar que as máquinas Como a ave tempestade Ajudaram a curar os céus Eu tinha muito medo delas Quando era criança Ainda tenho calafrios E o som de trovões Mas tudo o que a Gaia cria Tem um propósito, não? É E trazendo o Efesto de volta Ela vai curar aquelas aves tempestade Tá, vambora Eu preciso ir embora Que o solo sob seus pés floresça Amém Tem mais suprimentos no baú Fique à vontade Cara, isso é excelente Isso é realmente excelente Posso criar mais de você Deixa eu ver Você não Você não Cara, eu preciso de um Arco de fogo, velho Ih, olha o chavecão Isso aqui eu ainda Eu preciso de um chifre de arante Tá, eu preciso ir atrás disso, galera Chifre de arante Não posso me esquecer disso Bancada, vamos lá Ó, tem melhoria pra caramba Bom Ok Poções Cara, eu preciso urgente de poção Deixa eu ver Poção cura média Cura pequena Não, cura média, mano Só que a bota Quantos que ele criou? Só um, será? Que vergonha Melhoria de traje Todo mundo tem melhoria, cara Mas eu não vou fazer isso agora Já vocês É importante Esse lança-dardo, cara Isso aqui Tá legal, hein Mas, mano Ele ainda É incomum É o mais fraquinho Que a gente tem Então seria Legal a gente Começar a upar Esses outros caras Aqui, ó Não, você não Você é interessante O nosso chocalho Que aqui mudou o nome Para Lança-Virote Lança-Virote De choque Deve ter um Para cada tipo Para cada elemento Tá bom Vamos na missão Eloi Ainda bem que você voltou Ela entrou em pânico Depois de acordar E acabou aqui Eu achei melhor Esperar por você Eu falo com ela Olá É É É É Beta Não é? Meu nome é Eloi O que houve? É seu ferimento? Síndrome de abstinência simulacra Eu Não entendo Remoção repentina De dispositivos Neurologicamente acoplados Nossa O cérebro Especificamente o cerebelo Sofre um tipo de Queda livre sensorial As coisas ficam Irreais Distantes Eu posso ajudar De alguma forma? Você teria um foco sobrando? É primitivo Mas acho que serve É Iniciando Então Eloi Imagino que querem informações Sobre você e os Inits Sim Por que estão aqui? O que querem? Como pegaram você? Mas vamos começar do Início Imagino que eles tenham forjado A destruição da nave deles Mil anos atrás Soa Consistente Com o comportamento deles Não gostariam de ser seguidos Então a Far Zinit Realmente colonizou um planeta Sim Por alguns séculos Mas não durou muito Algum desastre natural Tornou o lugar inabitável Ok Então Os descendentes da Far Zinit Fugiram do planeta deles E agora querem reivindicar a Terra Só pra eles? Não são descendentes O que? Nossa Olha o plot Meu Deus Meu Deus Eu sabia, mano Seja uma combinação de fármacos Tratamentos celulares E implantes tecnológicos E você quer dizer Que não sou como eles Eu fui criada Na volta à Terra Na nave Anos estudando Numa tela de treinamento Cara, que bomba Cara, que foda Mano, eu tinha essa suspeita Mas falei Não, não é possível É possível Não são descendentes, galera É o pessoal Da Far Zinit Que deixou a Terra mesmo Há mil anos Caraca, velho Meu, sensacional Sensacional Um plot atrás do outro Então os Zinits Querem exterminar a vida na Terra Foi o que a Gaia Concluiu também Por quê? Matará todos Pra assumir o controle? Quando eu os acompanhava Nas missões Eu notei a Raiva Que tinham com os povos tribais Não estão interessados Na Terra Rejuvenescida Então eu deduzi Que a intenção dele Seja reiniciar tudo Tem meios pra transformá-la Naquilo que desejarem Extinção em massa Pra conforto próprio? Quem pensa assim? Bom, senhor Carnal da Gaia Não sei como vão fazer isso Só a impressão genética Da Elizabeth Dava acesso Aos centros Do Zero Dawn Aí criaram você E treinaram E você Aceitou tudo isso? Eles me disseram Que eu nasci Pra interagir com o Zero Dawn Quando chegamos à Terra Eu inferi o que deve ter acontecido A Gaia E as funções Subordinadas dela Então compreendi Que minha função Não seria restaurar a Gaia Que eles me criaram Pra concluir Que o sinal de extinção remoto Não foi capaz Reiniciar a Terra Pra benefício próprio Você sabe sobre o sinal de extinção? Era só especulação Mas É a única conclusão lógica Sobre Gaia Operar com eficiência por séculos E de repente Se autodestruir A única explicação Pra Gaia tomar uma atitude Tão drástica Seria se ela detectasse Alguma ameaça A vida na Terra Algo mais perigoso Que encerrar o próprio funcionamento Eu devia ter deduzido Que ela também Iniciaria a recriação De Elizabeth Sobeck Para reconstruí-la É bom Surpresa Cara Que foda Mano Como parar de jogar Isso aqui Galera Não tem jeito Então esses São os mesmos Membros da Farsenity Que viveram na Terra O que mais sabe Sobre eles Eles eram Pessoas Extremamente Ricas E poderosas Na Terra Eles controlavam Praticamente Todos os recursos E indústrias Gerhard É o líder Foi ele que decidiu Estabelecer uma base Os outros Eric Dilda Verbena Não gostam da liderança dele Mas acabam obedecendo A tudo O que ele diz Eric Foi ele que eu enfrentei No centro de testes Hades Ele gosta de causar dor É, eu sei Você disse que os Inits Têm uma base Aqui na Terra Onde fica? Junto à costa Eu acho Sempre que saia Em uma missão Eu era Transportada dentro De um drone espectro Sem qualquer visão do exterior Mas certa vez Eu ouvi uma conversa Dos Inits Estavam considerando Erguer um escudo De energia Pra Repelir a fauna local Não duvido Que haja outras medidas De segurança Drones espectro Iscas de máquina É Deve ser impenetrável O que tem nessa base? Instalações de pouso E decolagem Pra que eles tenham Acesso à nave Em órbita E infraestrutura Pra coletar materiais E fabricar Tudo o que precisem E tem mais Inits Que você não conhece? Ah, não sei dizer Acho que tem mais deles Na base Ou até mesmo Na nave em órbita Até onde eu sei Pode ser Que haja mais deles Pela galáxia Outros sobreviventes Da colônia Mano Você disse que a colônia Dos Inits No sistema Sirius Foi destruída O que aconteceu? Tudo o que me disseram É que um desastre natural Obrigou a fugirem de Sirius Pode ser que tenha sido Um objeto extrasolar Ou um cataclisma sísmico Ou até mesmo Uma repentina Ejeção violenta De massa coronal De Sirius A Os Inits Nunca te deram detalhes? Diziam que só importava A sobrevivência deles Na Terra Um milênio atrás Depois E sobreviveram A velhice também Como você fugiu Dos Inits? Antes do centro De testes Hades Não esperava Conseguir escapar Ainda que eu fugisse Jamais sobreviveria Sozinha neste lugar Então eu vi você E achei que talvez Pudesse me ajudar Quando os Inits Confirmaram A localização de Elitia No centro de pesquisa biomédica Eu vi uma oportunidade Você disse que teve A oportunidade de escapar Quando foi capturar A Elitia O que fez exatamente? Sempre que eu saía Em uma missão Para recuperar Uma função subordinada Só um dos Inits Me fazia companhia Aqui foi morta Pelos rebeldes Perto do centro Verbena morreu? Como burlaram O escudo dela? Tô investigando Mas tava Falando de quando Escapou? Então quando Chegou a hora De usar o transmissor Dos Inits Pra enviar a Elitia A base Eu também enviei A mensagem Incriptada Aí eu distraí Verbena por tempo Suficiente Pra me trancar Na câmara exógena E alterei Os registros Da instalação Pra que constassem Só 236 containers E o root kernel Da Gaia? Eu disse que Poderia capturar A Elitia Mais rápido Se eu o tivesse E eles Acreditaram Mandou bem Você disse que Nasceu A caminho da terra Num ventre artificial Imagino Os Inits Tinham uma Câmara exógena A bordo da nave Uma versão mais avançada Daquela onde eu estava Devem ter usado Uma amostra do DNA Da Elizabeth Duvido que a Elizabeth Teria dado acesso Ao DNA dela Sabe como conseguiram? O arquivo Que eu tinha acesso Não tinha essa informação Cara Que conversa bizarra Né, mano? Tá bom Acho que já chega por hoje Que tal Você vir aqui pra cima Quanto tempo? Sabe Seu plano Quanto tempo Até que Gaia Fabrique máquinas Capazes de derrotar Os Inits Como sabia A estratégia ideal Então? Bom, eu Ainda preciso De duas funções Subordinadas Pra Gaia Ficar poderosa o bastante Pra absorver o Efesto O quê? Ainda não conseguiu O Efesto A Gaia ainda está pensando Em como capturá-lo Ele não se encontra Em um único Em um único local É claro que não Você sequer sabia Quem os Inits são Você já devia estar Muito mais adiantada Vir aqui foi um erro Eles vão me encontrar Vão encontrar esse lugar E vão me levar de volta Isso não serviu pra nada Eles não vão achar a gente A Gaia usa a Minerva Pra ocultar a localização Mas que diferença isso faz? Você tá muito atrasada Nunca vamos vencê-los Tudo Todos Vão morrer Ei Fica calma Você tá aqui agora, né? Tem algo que possa fazer Pra ajudar? Domino bem certas áreas Considerando todo o seu progresso E o conhecimento que você não tem Geoengenharia, é claro Ciência Informática Física Biologia Química Ok? Então Vê se pode ajudar nessa área Fala com a Gaia Te vejo mais tarde Caraca Como é que foi? O ferimento não é grave Mas acho que ela se arrepende De ter vindo E talvez eu também Eu volto mais tarde E falo com ela Vejo se descubra alguma coisa Preciso levar o fragmento Da arma pra Gaia Descobrindo o que era aquela pizza Gaia, temos um problema Mano, deixa eu ver isso aqui Conectar módulo do drone De vigilância O que é isso, cara? Erro Não há dados Eu preciso trazer algumas coisas aqui Pelo jeito Eloi Temos um novo hóspede Então agora sabemos a origem da transmissão É Eu também recuperei isso Era parte de uma arma que conseguiu desativar o escudo de uma Zenith Mas deu defeito e explodiu Se der pra recriar a arma e melhorá-la Talvez a gente tenha uma chance contra o Zenith Um momento Vou analisar Pronto Combinando os resultados com dados do seu foco Deduzo que aquela arma era altamente avançada Comparável à tecnologia Zenith Mas funciona diferente A explosão que corrompeu os dados? Foi só um catalisador No momento em que a arma deu defeito Parece que um comando foi executado Para apagar todos os dados Parece que Para impedir que os segredos da arma caíssem em mãos inimigas Quem projetou essa arma sabia como esconder bem os rastros Silence Com base nos dados mostrados Também cheguei a essa conclusão E ele não vai cooperar com a gente Bom, não custava tentar Mas não é só isso Os Zeniths têm Nilitia Além de Artemis e de Apolo É lamentável Entretanto Nosso plano original continua o mesmo As funções subordinadas restantes Devem aumentar minha densidade de processamento O bastante para absorver o Efesto Tá Um problema de cada vez Bom, é melhor eu voltar ao trabalho Desejo sorte na sua busca Certo Obrigada, Guy Então, pelo visto Não vai dar para usar a arma do Silence E agora tem Outro clone da Elizabeth com a gente Mas não posso deixar isso me distrair Ainda tenho duas subfunções para achar Que isso, mano? É meio barulhento, Erend Eu sei Que isso, mano? Olha lá Tá ouvindo rock? O que foi? Ah, queria que falasse alguma coisa Que isso que ele tava Bora voltar pros estudos Oi Você e o Erend tão bem? Nada que descansar um pouco não resolva Você tá bem? Essa coisa da Beta É demais Até pra você Tô tentando dar um passo de cada vez Tudo bem Se precisar de alguma coisa é só falar Como estão lidando com a Beta? Eu tentei explicar o que é um clone pro Erend Ele não entendeu Então Azul falou sobre duas árvores germinando de uma semente Parece que isso ajudou Vejo que estão se adaptando aqui Azul tá querendo trazer todo tipo de planta pra cá Ela diz que uma casa sempre deve ter muita vida Eu pedi pro Erend me ajudar a procurar Acho que ele prefere enfrentar um Boká Bom, não é má ideia Quanto mais vida, melhor Que bom que você e a Zoe estão se divertindo Aprendemos bastante Eu tenho pesquisado as informações Pra procurar ideias pra presentes Como agradecimento pela ajuda pra estudar glifos Alguma coisa do velho mundo Que ela nunca tenha visto antes Em vez disso Eu descobri que eles davam animais Recheados? Na minha opinião Rechear um animal com Qualquer coisa Não parece uma coisa muito divertida pra ninguém Talvez a Gaia te ajude a achar outra coisa Da hora Eu preciso voltar pros ermos Eu fico de olho na Beta Vou garantir que ela fique bem Ok Tá, pessoal Então agora tudo indica que temos que ir atrás Do Poseidon, velho Só vamos, né? O mundo sempre parece mais quieto quando neva Probleminha de textura Probleminha de textura Isso aqui com certeza não, né? Não posso afirmar nada É provável que Olha isso, cara Opa Voltou Vocês viram os apagão que deu? Esquisito, velho Bom Isso é estranho, né? Mas vamos lá Corrida? Com certeza não parecem ser rebeldes Talvez eu devesse seguir os rastros e descobrir pra onde vão Posso usar o meu foco pra seguir os rastros que os domadores deixaram pra trás Peraí, cara Vem pra cá E essa bússola de Horizon Continua Zoado, né, mano? Zoado, zoado, zoado Deixa eu só Anotar esse lance aí Beleza 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 Só um minutinho, gás Pra que será que usavam essas máquinas todas? Tá, bora Cara, olha esse cenário Deve ter dados pra converter essa máquina em outro caldeirão Que máquina que ela tá vendo? Ah, aquela ali Devastador Mano, você não quer ir embora, não? Você não quer andar, não, bichinho? Aquele é um dos seus? Chegou Não, não vai ser Corrida? Com certeza não parecem ser rebeldes Peraí, tá bom Tamo no caminho certo É, agora corre Foco pra seguir os rostros Que os dovidos Os domadores de antes Os que estavam apostando corrida O que eles estão apontando? Vem, fia, foi isso Você chocou uma pedra na minha cara Você não me engava Eu vou ter um talento Tá, vambora Cara, olha essa tempestade de areia, velho O que que ela achou? Ah, olha aqui Um povoado desconhecido Mano, vamos dar uma olhada Claro A casadora viu a caça Cara, não tem caminho Eu acho Tem algumas coisas ali É legal a gente ir Nem que seja pra fazer alguma Alguma fogueira, saca? Aê Caraca, galerinha Vocês ficam num lugar difícil, hein O que que é isso aqui? Seja uma espada Espera aí Deixa eu ver o meu depósito Tem alguma coisa aqui Que eu queira, mano Acho que não Tá nada do que eu queira Pega os seus caras Quase duradoura com os caras E depois Nunca achei que seria agradável Você deveria conhecer melhor Nosso hábito Não preciso de um capelão Me dizendo em qual batalha A pior batalha É discutir com você Mas isso não vai se repetir Fogueira Fogueira Será que não tem nada pra armadura? Eu acho que não O que que é isso? É uma rasteira Acho que não pegou Nenhum órgão Tá Valeu Nada demais É um lugar só pra realmente Vir e reabastecer rapidão E ok Vamos continuar E aí meninão Bora Caraca, velho Olha isso E assim Eu não tava nem um pouco Afim de brigar Mas olha esse campo Tentar passar correndo Sabe Sai Sai Fumaça De um acampamento Talvez Melhor eu ir conferir Uma espécie de acampamento Oceano Opa Aquela garota Aquela garota tava mais tensa Que uma mola comprimida Não precisava me bater Bom, ela não gostou de você mexendo nos pacotes dela Ela avisou Duas vezes Quase levei Eu tava curioso Nada Deixa eu ver Deixa eu ver aqui um negócio Tá Cara Vai dropar algumas missões Tá Deixa pra lá Mano, olha como é tudo vermelho aqui Areia Areia, né Caramba Nossa galera Olha esse lugar Olha um bagulho lá na frente Parecendo um templo Japonês Tá ligado? Não parece? Um templo japonês Bizarro Vambora Aquele pescoção parece danificado Melhor olhar mais de perto São as ruínas de Las Vegas Você então não deve estar longe Ruínas de Las Vegas Aí sim Caras Que legal Gaia disse que eu encontraria o Poseidon aqui Mas Essas ruínas estão expostas a intempéries Muitas delas estão soterradas O Poseidon pode estar debaixo da terra Se for esse o caso Posso achar um jeito de descer Através de uma dessas estruturas Tá, chegamos Eloi em Las Vegas E aí, quem diria? Mó da hora Vou precisar disso depois Certeza O que é aquilo ali, mano? Parece que precisa de ajuda Mas não Não vou lá agora, não Acho que a gente vai ter que olhar prédio por prédio Até descobrir aonde é a entrada É, não é bem assim Todo lugar que a gente pode ir Como foi propagado não, viu galera? Tem lugar que a gente não Não sobe não Vocês viram aí? Galera, olha isso, mano Eu não sei, né? Eu não conheço muito As coisas de Las Vegas Mas Quem tá inteirado Com certeza deve estar reconhecendo Todas essas estruturas aqui, né? A torre Nossa, ali deve ter alguma coisa Certeza que ali deve ter alguma coisa Olha o tamanho da estrutura Depois com o tempo Vale a pena explorar tudo, cara Certeza De cima do prédio Será que é coisa do Poseidon? Preciso conferir Alguém passou por aqui Opa Deixa eu antes mostrar aqui no mapa Porque eu não sei o que que tem Mano, tem coisa Olha aí, ó Arma, mano Eu acho que é a mesma arma que eu tenho É praticamente a mesma coisa Ah, não, cara Virote Martelada O que seria um virote de martelada? Deixa eu ver detalhes Acerto crítico Super puxada Putz, cara Quero testar esses negócios aqui Beleza Acho que não tem mais nenhum Um Ano Aventura Aventura Parece que tem algo por trás daquela luna. Quase peguei eles. Foi por muito pouco. Pra se afogar, talvez. Pros âmbaris, não. Morland, acabou. Nem pensar que acabou. Então você vai morrer, sozinho, porque não vamos ficar aqui pra pescar o seu corpo. Cansamos. E então, o destino do Visionário estava em jogo. Escolheria ele a vida ou sucumbiria à ilusão mortal? Oi. Então, uma cidade antiga sob a areia, mas inundada? De repente, uma lanceira nora apareceu. O outro é o narrador. Vocês não são exploradores comuns. Com certeza. O que é isso? Eu chamo de bolha de mergulho. Essa é a versão 1. A 2 era a melhor, mas ela ficou presa na metade do caminho. Foi o tubo de ar. Você desceu nisso aí? Eu não espero que uma pessoa leiga compreenda. Porque isso é bem sagaz. Desculpa, só pra te lembrar, você ficou preso dentro e quase se afogou. Só teria que ser portátil. Joelho de máquina, talvez. Precisaria de um filtro. Uma membrana sintética serve. Com um tubo ligado à cápsula de ar comprimido. Martela e tenaz. O que está acontecendo aqui? Vem pra cá. Ela é uma estranha. Você tem nome? Eloy. Morlund. Agora já não é mais. Vou ser um idiota. Vem. Eu ainda tenho o diagrama antigo por aqui. Eu, ahm... Ah, espera aí. Eu tenho umas perguntas primeiro. Muito justo. Parceira. Parceira? Caraca. Espera aí, galera. Deixa eu ver. Eu estou achando muito estranho. Cara. Está aqui, ó. O volume da música no máximo. Não está tendo música. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo que nesse vídeo inteiro não está tendo música? Eu não sei se... Se é alguma coisa da versão que eu estou jogando. Porque eu estou jogando bem antes do patch de Day One. Mas está muito tempo sem música. É estranho. E conhecendo Horizon, o primeiro, tem música o tempo todo. Vamos ver. Nem escuta. O que tem lá de tão importante para arriscar a sua vida? Bom... Morlund, não estou interessada em sucata, ok? O que você achar lá é seu. Muito bem. E se eu dissesse que estamos caçando os tesouros mais espetaculares já vistos por um homem ou por uma mulher? Eu diria vá direto ao ponto. Sem besteiras. Gosto disso. Contemple. Um âmbar. Isso aí tem cara de lixo. Bom, agora sim. Mas, 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 com a devida fagulha, essas criações magníficas dos antigos pintam quadros hipnotizantes no ar. E as ruínas abaixo de nós estão cheias deles. Um banquete indescritível para os nossos olhos. Como meu velho avô me prometeu. Como foi que o seu avô descobriu os âmbares? Ele esteve aqui. Esteve há 40 anos. Ele foi um dos primeiros a liderar um grupo de exploração no oeste. Foi ele quem descobriu essa cidade antiga. E sondou as profundezas dessa estrutura. Encontrou a cavidade lá embaixo e os âmbares brilhantes por toda parte. Pegou o máximo que pôde e os levou para casa. Ele sempre quis voltar para pegar mais, mas, bom. Ele teve cacos suficientes. O que ele queria mesmo era usar os âmbares para fazer um show diferente de tudo que o mundo já viu. Devia ser um cara e tanto. Um belo explorador e um artista. Saudade. Mas eu vou deixá-lo orgulhoso. Cara, muito legal. Então, está muito bom. E fazer um espetáculo que impressionaria até ele. Com a sua ajuda, é claro. O que aconteceu lá embaixo, exatamente? Foi uma exploração sem igual. Uma chance de seguir os passos do meu avô. Abaixo dessa estrutura aqui há um enorme espaço, um domo protegido das areias. Construímos o elevador aqui para entrar e sair facilmente. Uma engenhoque tanto, eu devo dizer. E não é fácil. Tá. De novo. O que houve? Lá no fundo, vimos o tesouro que o meu avô descobriu pela primeira vez. Imagens pintadas no ar para cada descrição. Mulheres dançando. Moedas e jogos e promessas de jackpots. Eu sei lá o que é isso tudo, mas deve ser muito bom. Mas aí, algo deu errado. Todas as imagens ficaram náuticas. Ondas passaram por elas, até peixes. Como um subaquático e estranho sonho. O sonho do Poseidon. Sim. Bem. De repente, houve um rugido terrível. E então, uma explosão de água irrompeu do chão. A água começou a jorrar do chão e inundou o lugar todo? Uma inundação violenta. Eu nunca vi nada assim. Corremos como faísca e subimos por pouco no elevador quando uma onda quebrou embaixo de nós. Abalado, mas animado. Eu construí as bolhas de mergulho versão 1 e versão 2. Eu tentei descer em cada uma e quase me afoguei das duas. O Abadam está muito bravo. Ele acha que eu estou louco. Mas eu não posso desistir agora. Eu já cheguei longe demais. E esses âmbares, eu juro que eu vou pegar. Bom, talvez eu possa ajudar. É. Talvez você possa. Vocês não parecem exploradores comuns. Não somos bem exploradores. Somos uma trupe. Tipo, artistas? Senhora. Por isso não conhece bem as artes. Nós organizamos espetáculos por todo o veio. O Stamur conta histórias. Que eu... Percebi. Todo tipo de sonoplastia e pirotecnia. E o Abadam, ele... Bom, reclama. Ele cuida do dinheiro. O que no final dá na mesma. Quando exploramos, nós caçamos itens para as nossas apresentações. Por isso, essa exploração é a mais importante de todas. Qual é a distância? Não dá pra ir a nado? Se você tiver guelhas, dá pra empilhar cinquenta barris nesse fosso. Só mesmo um Osseron pra medir a distância em barris. É profundidade líquida. Eu acho válido. Válido ou não, seria muito tempo sem respirar. Por isso, a nossa invenção. Então os âmbares projetam imagens? Pinturas de luz. Coisas incríveis. Esse aqui tinha a mulher mais bonita que já se viu. Assinando para um bife de lagostas e bifes suculentos. Eu devo ter assistido umas cem vezes quando criança na oficina do meu avô. O que houve com ele? Com o tempo, eles apagam. Eu chorei quando a luz desse aqui apagou. Mas tem muito mais lá embaixo. Se você descer lá, você vai ver como eu vi e o meu velho avô antes de mim. É melhor ir atrás dessas peças. Tem uma cápsula de ar comprimido intacta na versão 2, mas como eu disse, ela tá presa no fosso. Se você voltou com vida, eu devo conseguir nadar até lá embaixo. Tá bom. Enquanto as outras peças, o Stemur viu um rebanho ao sul daqui que deve ter o que precisamos. É pra já. Ótimo. Volte quando tiver o equipamento. Boa caçada. Tá. Se eu entendi muito bem, é aqui que a Eloy vai fazer aquele esquema que ela usa no trailer, no qual ela nada pra caramba sem precisar tomar fôlego, certo? Você tem arma? Talvez uma lista de 50 pessoas. O que a gente faz é que a gente precisa de... Umas três dúzias de barris. Escura, talvez. Não, não. Pra ele, seiva do catador. Você vai dar uma festa? Torçando. O funeral do Morland. Graças a você. Ai, mas faltava tão pouquinho. Caramba. Tá. Como alguém como você acabou trabalhando pra alguém como o Morland. Eu trabalho com o Morland. Dividimos essa empreitada em três. Eu vi um dos seus primeiros shows. No tempo em que... Era só ele e suas invenções. Jogos de chamas, luzes e... Sombras, todo tipo de apetrecho. Pra mim era novidade. Mas o homem é puro espetáculo. Zero juízo. Torra cacos que nem... Nem... Você entendeu. Se eu não cuidasse das finanças, os sonhos seriam destruídos. Mais ainda. Eu queria voltar pro Veio. Poderemos fazer muitos shows normais. Sem açucata... Sem açucata... Nesse maldito lugar. Mas vocês... Estão aqui... No meio do deserto. Mergulhados no sonho dele. Foi um bom sonho. Mas às vezes... Os sonhos darem morrer. Que dó, velho. Esse sonho do Morland... Vai acabar matando ele. Mas digamos que não mate. O que vão fazer depois que ele encontrar o que quer? Daí apresentamos o maior show que o mundo já viu. Teremos... Assentos especiais. Cerveja premium. Tudo isso. O Morland vai fazer o seu espetáculo de luz. É isso. O Stamor vai encantar as pessoas. Com as histórias. E eu vou vender os ingressos. É uma ideia legal. Afinal. Sim. Ok. Deixa eu ver o que ele tem. Eu tô sempre disposto a fazer negócios. Opa, papapai, pipipopó. Aqui o cara já tem uns negócios mais interessantes, hein, galera. E tem traje também. Olha aí, cara. Traje novo. Agressora Oceran. Olha aí. Legal, cara. Legal. E já é muito raro. Isso é excelente, cara. Porque ele pode chegar aí a mais bobinas, presumo eu. Quando é mais raro, né? Olha aí. Olha aí. Tem três espaços para bobinas agora, ó. Olha que legal esse lança-virote. Nossa, mano. Pra mim sempre vai ser chocalho. Esse aqui é interessante, velho. Esse aqui é interessante. Só falta caco para a gente poder... Mano, eu vou... Mano. Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer uns bagulho aqui, velho. Meu amigo, você não quer pegar umas bobininhas aí? Nossa, só 20 de caco, velho. Aqui, ó. Aí. Agora a gente vai ganhar o que a gente precisa, velho. Só aqui. Só aqui. Agora sim, mano. Eu vou comprar esse negócio, velho. Vou... Vender. Beleza. Não vai ser agora. Olha o que ele tem, cara. Não, não. Isso aqui é o que tem. Tô louco? Opa. Vai vender, não. Ó. Já dá pra gente comprar. Eu só não vou fazer isso porque eu quero pegar esse traje antes. E olha só, mano. Putz, os atributos dele... Energizados por mais tempo. Cause mais dano com explosões. Energize a lança mais rápido. E mais um de ataque crítico. É interessante. Bom. Vou avaliar depois com cuidado. O Morlund disse que vocês fazem shows. O quê? Um Ocelain? Não pode ser nada além de um explorador, mecânico ou bêbado? Ok, claro. Claro. A gente explora também, mas não é com isso que a gente se sustenta, tá? Fazemos shows em toda a cidade. Esses shows, como eles são? O que acontece neles? Contos e espetáculo. O Morlund tem o conhecimento técnico. Ele constrói todo tipo de coisa. De cataventos, de luz e som. Até canhões que disparam fogo. E chuvas de faísca e stammer. Mantém todos encantados. Com contos de aventura. Com sua voz de barítono. Que da hora. Isso. É. E você? Eu? Quem você acha que cuida das finanças dessa porcaria toda? Esses dois até podem ter fagulhas, mas você acha que eles sabem lidar com cacos? Claro que não. Não sabem. Tá. Então o Morlund estava lá embaixo, na cidade. Nós três. Descemos lá. Você? Eu também exploro, tá? Certo. E aí, o que aconteceu? O que você acha? A água entrou e nós saímos. Daí, o Morlund construiu aquele treco lá. Quase morreu afogado. Duas vezes. Se você quiser mais detalhes da idiotice dele, vai perguntar pra ele. Tá bom. Vou te deixar em paz. Faz um favor. Deixa a gente em paz. Deixa eu só fazer um lance aqui, galera. Porque eu tô achando estranho sem música. Eu vou reiniciar o jogo. Vocês não vão ver nada porque vai ser um corte rapidinho. Um, dois, três e... Voltamos com o jogo reinicializado e... Olha aí, mano. Tem música, pô. Tô falando. Vocês estão ouvindo aí, ó. Olha no fundo. Viu? Achei estranho, cara. Falei, não é possível. Tá, beleza. Vambora. E agora tá com som. Show. Ah, mano. Olha o drone. Deve fazer parte do ciclope. É meu. Se eu puder extrair os dados dele, posso reconectá-lo ao domo lá da base. Ah, é só extrair? Pera aí. Mas como eu chego lá? Ah lá, galera. Nosso primeiro drone. Será que eu tenho que subir nele? Cara, que da hora. Pera aí. É isso que a gente tem que pôr lá nos esquemas da Gaia, tá ligado? O drone tem que descer pra eu pegar os dados. E se eu pular em cima dele? Será que dá? Não, não é possível. Será que eu consigo pular em cima dele? Sei lá, mano. Vai aqui, né? Vamos lá, ó. Aí! Tá aí. Módulo de drone de vigilância. E olha só. No mapa é exatamente nesse ponto, ó. Bem aqui. Bem aqui. Da hora. Tá. Então agora vamos... caçar as peças. Só um detalhe. Nessa missão... Deixa eu só escolher ela. É, no mapa não mostra nada, cara. Tá vendo, ó? Essa missão. São 10 ao todo. Ao todo. E eu vou fazer vídeo mostrando a localização dos 10, pessoal. Com certeza isso aqui vai dropar algum troféu, tá ligado? Certeza, mano. Pera aí, pera aí. E aí? cara que bagunça saiu o segundo jogo e não arrumaram o lance da localização, velho vamos, vamos a seta, mano vai apontando pra uns lugares muito bizarros tá lá, mano o Morund disse que o rebanho estaria por aqui devem ter se mandado preciso seguir o rastro deles melhor é procurar pegadas sim, isso é muito importante sim, isso é muito importante sim, isso é muito importante Estoque de suprimento generoso, bora Cadê o estoque generoso que estava aqui? Bora 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 Quem сбд Bora Bora B Calle B B Caraca, velho Não droppou nada de bom, não Oh, isso aqui droppou Puta, Falkino? Ah não O fogo faria um estrago Mais mágica Olha o rebanho lá em cima Cara, Falkino não Cara, olha a tela tremendo, mano Tempestade de areia, galera Se eu for atacar esse cara Falkino vai me ver, mano Certeza Passa aqui, amiguinho Passa aqui, passa aqui Aí Será que eu pego? Filho da mãe, mano Apareceu a opção Mas eu demorei Cara, eu acho que de novo O jogo ficou sem som, mano Ah, tempestade de areia Fez uma espiral Ótimo Cara, tempestade de areia É bizarro Levanta aí, amiguinho Olha isso Olha isso Caraca, mano Que bizarro Olha isso Com certeza Isso aqui me dá dano Eu nunca estive aqui Cara Que tudo Mano, eu preciso Ah lá, o bagulho ali, ó Passando Máquina resistente a fogo Beleza Beleza, vem Foi Opa, opa Vem cá Toma Aê Vamos BAM 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 Mano, mais falquino lá em cima Eu preciso urgente De um arco com fogo Meu Deus Morre o ponte de gelo Vulnerável a fogo Droga Bom Morre o ponte de gelo Belezinha Abraço Mano, aquilo ali é aqueles canguru Puta merda, é os canguru É os canguru e tem as cocotas também ali Será que tem outro paldeirão com os dados de conversão pra essa aí? Ah, tem que ter né mano Olha as cocotas Não Aê Aê Um joelho Legal Peraí Uma membrana sintética Já era Já era Ok Já tenho as peças de máquina Agora só preciso da cápsula de ar comprimido da bolha de mergulho do Morland Certo E isso aqui a gente pode pegar lá já Bora Bora Uh Uh Tá Eu tava falando naquela hora Não sei se vocês notaram Ficou sem som de novo Cara, não vejo a hora de sair o pet do Day-1 Mas consegui sair desse lugar Bom Ainda bem que a Eloy apareceu Vamos Espera aí Peraí 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 Pega aí Vamos Sobe, mano Sobe, mano Aê Pega aí Peguei a cápsula de ar comprimido Eu já peguei tudo Já tenho tudo o que preciso pra criar A A incrível máscara de mergulho Só Máscara de mergulho Já basta Não vou reclamar A bancada é toda sua Legal Equipamento especial Máscara de mergulho Olha aí, galera Que massa, mano Equipamento lendário Bora Aí Nossa Que maravilha Se funcionar, posso experimentar? Eu quero descer lá e pegar aqueles âmbares Isso se eu não me afogar O que você está procurando mesmo lá embaixo? É difícil de explicar Algo que causou um defeito no mecanismo que controla a cidade antiga E deve ter provocado a inundação Eu achei que a inundação fosse nossa Que nós acionamos a armadilha Não sei como nos detectaram Como eu disse Como eu disse As luzes dançantes em volta mudaram Viraram Vida marinha Houve um brilho vermelho E o rugido da água aumentou Espera Luz vermelha? Vai lá Ou um alerta? Valeu Talvez ajude Bom, espero que sim Boa sorte lá embaixo Beleza Vamos ver se funciona então Tá, é agora Vamos lá Vamos ver como é que funciona isso Até agora tudo bem Consigo respirar aqui embaixo Olha que legal Olha que legal, mano Olha aí, galera Olha aí, galera Manda foto Puta, não dá pra tirar foto? Tá, mas olha aí Olha os dois bagulhão que ela fica Tá vendo? Aqui dá pra ver certinho Quer ver? Eu vou tirar Vou tirar o capacete Que fica melhor Olha lá Mano, que da hora Que da hora isso Vamos lá Cara, tem luz Nossa, velho Que louco Ah, mano Sério que eu não consigo tirar uma foto aqui, velho Para Não Tem que deixar, pô Ô, louco Cara, que legal, velho Eu não consigo mexer Mas beleza Deixa eu pegar aqui Esconder Opa Aê Olha que da hora, caras Irado, irado Vambora A máscara de mergulho Tá funcionando direitinho Nunca nadei tão fundo assim Cara Tudo começou aqui Tudo começou aqui Há mais de 30 anos Quando esse cassino ainda se chamava Tempo Uma grande aposta transformou meu destino Cara, a gente tá no cassino O destino cometeu seu ato mais cruel Contra todos Tenho que apagar as luzes uma última vez E as águas do meu lar adotivo Finalmente vão secar Se um sonho precisa morrer Pelo menos posso me despedir dele O que ele fez aqui? Cara, a gente tá no cassino, galera Olha que irado Velho Que irado Meu Deus Aí vocês podem ler, tá, pessoal? Beleza Eles vão parando E vão lendo, beleza? É tipo um sonar, né? Olha Todo soterrado Cassino Irado Puta merda Luzes náuticas Deve ser obra do Poseidon Olha isso Olha esse dragão Olha esse dragão, pessoal Nossa, certeza que existe em Las Vegas Esse aqui, mano Esse cassino japonês aqui Com temática japonesa, né? Sensacional Parece uma saída Poseidon tá em algum lugar lá embaixo Preciso descobrir o que ele esconde Corta marés Caraca Que lindo, mano Corta marés Não, mano Peraí, peraí, peraí Ó, lá embaixo, ó Cara Uma máquina de aquisição Grande e poderosa Que filtra recursos De sedimentos Usa em shark Em ataques devastadores Tanto em terra Quanto em água Puta, não tem nenhuma informação dele A mais Será que é porque não deu tempo? Nossa, adorei, mano Olha a entrada do cassino, galera Lugar imenso E tudo isso protegido Dentro de um domo Não, mano Eu quero pegar as informações Daquela máquina Nossa, velho Máquina, máquina, máquina Do outro lado É a localização das coordenadas Do Poseidon Aê Aê A luz vermelha ali, ó Mas eu vi um lootzinho Que é mais interessante Boa Cara, que máquina linda, galera Primeira vez que eu vejo ela no jogo A gente só viu em trailer, né Alerta Alagamento crítico detectado Controles de drenagem automática offline Para fazer uma drenagem emergencial Reinicie um nó primário e secundário da bomba manualmente A drenagem pode então ser ativada na estação de manutenção de bombas Se eu ativar esta drenagem e a água toda secar Vou poder enfrentar a máquina fora d'água Pelo visto, preciso reiniciar dois nódulos de bomba primeiro De acordo com o mapa Ao sul daqui Deve ter um ponto de acesso ao primeiro nódulo Tá Cara, que perfeição Olha isso, galera Olha essa estátua Mano do céu Ai, caramba Bocarra não Sem deixar que me vejam Na moral, mano Bocarra não Ah, olha aí, galera O meu dashzinho Funciona Olha a torre Eiffel Nossa, cara Fabuloso isso E eu não ataco, cara Debaixo d'água Não tem nada por aqui Deve ter toda uma rede de túneis aqui embaixo Água para abastecer uma cidade inteira Tá, drene Tá, sobe Não alcanço a mirada daqui Será que consigo subir em alguma coisa? Isso aí Cara, não aponta nada Vixe, cara Como é que eu saio daqui? Vixe, cara O nó primário foi desligado Acho que a última vez que estive aqui Foi durante o incidente Lumiangrade Um mau funcionamento jogou detergente nos canos Todas as fontes começaram a soltar espuma Enquanto tentávamos consertar tudo desesperados Olhei para cima e vi todo mundo Jovens e velhos no saguão Perseguindo bolhas Do tamanho de bolas de basquete Outro momento mágico Da cidade impossível Outra gravação do Stanley Chan Agora é só explodir É uma boa explodir Essas coisas, né, mano Debaixo d'água Beleza Tem alguma coisa para lá? Não Bora Um nódulo já foi Melhor eu andar de volta E achar o ponto de acesso ao segundo nódulo De acordo com o mapa Deve encontrar o segundo nódulo Do outro lado do dom Incrível Ó, e tem aquelas fuinhas lá, mano Olha lá, nadando também Vocês viram ali, olha lá Tá bem atrás ali, ó Olha lá, ó Elas nadam também, mano Essas pragas Outro ponto de acesso Deve me levar ao segundo nódulo Nada, nada Mesmo esquema Nada sobe Aqui sobe Agora dá até pra dizer Que tô limpinha Toma banho, né, Elayne Sem vergonha Acabei de desligar o nó secundário Acabou a água das fontes Acabaram os shows Acabaram as pessoas Para apreciá-los Nunca vou esquecer A grande reabertura da cidade As fontes ficaram secas por anos Ninguém acreditou Que elas voltavam ao jorrar Então, quando o primeiro jato Subiu no domo Com a música cresceu Meu coração Está muito junto Ele Esta cidade me deu Uma segunda chance E ela também teve uma Os domos A água Ele era responsável Por tudo isso Bora Beleza Já acessei os dois nódulos Agora só preciso ativar A drenagem emergencial Na estação de manutenção De acordo com o mapa Devo encontrar a estação De manutenção Na área Sem do domo Sobe Mano, será que Todo esse domo aqui Ele vai ficar sem água? Isso vai ser interessante Luz vermelha naquela torre Como no console Que eu tinha visto Talvez seja A estação de manutenção Mas Um metro Parece que Parte desse prédio Desabou Talvez dê pra entrar Bora Tá Vamos ver onde Isso vai dar Vertrilho Vertrilho Bora Acho que estou Na estação De manutenção Preciso achar Um console Para ativar A drenagem emergencial Cara Olha que legal Os caras Adicionaram Muitas mecânicas Muitas 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 Ok 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 Isso parece promissor. Deve ter um console aqui. Espera aí, espera aí, espera aí. O sistema está quase desativado. Só falta desligar a energia de tudo no centro de controle. Bom, é isso. Uma última caminhada pela Strip e as luzes se apagam para sempre. Pelo menos não estarei aqui para ver a destruição dela. A Odisseia já estará a caminho de Sirius quando o Enxame chegar aqui. Mesmo assim, minha última lembrança desse lugar será a Síria. Caramba, será que a gente vai conhecer esse maluco? Vamos lá. Que foda. Prontinho. Agora já posso enfrentar aquela máquina que protege a porta do outro lado do domo. Mentira. Então é isso mesmo, cara. Vamos enfrentar o bagulho agora. Da hora. Vamos embora. Mano, olha isso. Nadamos por tudo isso. Nossa, galera. Comenta aí, por favor. Não espera o vídeo acabar, não. Comenta aí. O que vocês acharam dessa parte? Porra, mano. Que da hora. Podem ler. Ai, mano. Boca. Boca. Posso usar municão de sócio. Essas ficaram para trás. Posso passar escondida por elas e enfrentar a grandona primeiro. É isso aí. Ai. Olha aí. Olha só o bocarrinho. Vai embora, filho. Ó. Cara, sai daí. Foi você. Foi você que baixou as águas? Sim, mas tem um outro problema. Aquilo está no meu caminho. É, não é seguro pegar os âmbares com aquilo por perto. Quando os aguerridos aventureiros viram a besta, eles sabiam o que tinham que fazer. O quê? Ficou louco. Cara, eu adorei esse cara. Ela salvou a exploração. E a voz dele de narrador, velho. Muito bom. Ok, então. Fiquem aqui. Me comecem a atirar quando eu atacar. Cara, olha o tamanho disso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá, gelo. Ponto fraco. Marca. Fica calma. Mano, reação em cadeia. Puta merda. É plasma. Eu não tenho plasma, mano. Puta merda. Brilho bomba. Opa. Opa. Pera aí, galera. Pera aí. Munição de gelo resolve. Resolve, mas pera um pouquinho. Ponto fraco dele ali do lado, ó. Mano. Mano, vambora. Deixa ele virar. Vou tentar acertar lá, mano. Tentar começar na vantagem. É, só que ele não vai parar. Vamos lá. E aí, amigão? Tem uns bangues de gelo pra você aqui, ó. Gortoso. Congela, mano. Congelou. Vai, mano. Aê. Boa. Mano, bobina, velho. Bobina. Caramba, isso aqui. Isso vai ser chato. Mas já morreu. Acertamos a bobina, velho. Tá tranquilo. Ó o outro narrando lá. Aê. Já era. Mano, máquina sensacional. Mas é só pegar as bobinas dela que já era. Congelou. Acertou a bobina. Matou. Isso é muito bom. Poseidon. Vamos lá, Poseidon. Agora é nós, meu amigo. Eu, você, você e eu. Vamos. Ok. O Poseidon deve estar se escondendo em algum tipo de processador. Preciso achar um console pra ter acesso a ele. Não consigo. Não vou desistir desse lugar. Vou deixar tudo em modo de repouso. O sistema pode ficar ativo por décadas, até mesmo centenas de anos. É uma aposta. Porém, quem sabe, mesmo que improvável, alguém encontre esse lugar um dia. E contemple suas luzes e maravilhas. Descubra a fortuna e oportunidades infinitas. Faça disso seu próprio sonho. Afinal, se esta cidade pode me dar uma segunda chance, Se a água pode fluir em um deserto, Tudo é possível. Ele estava certo. Tem mais. Podem ler. Pause o vídeo. Pronto. Pronto. Vem pra te levar pra casa, Poseidon. Pra Gaia. Filho. Maio. Todos as armas levam a guarda. Elizabeth Solbeck. Alpha Prime. Controle principal ativado. Restaurando função subordinada a Poseidon para código original. Aí. Agora só preciso levá-lo pra Gaia. Reinício de sistema iniciado. Foi só eu pegar o Poseidon e a rede elétrica da cidade reiniciou. Morlund e os outros devem levar a porta acima. Aposto que com todos os âmbares que puderem carregar. Olha isso, galera. Meu Deus. Las Vegas. Mil anos depois do colapso do ser humano. Olha esse Poseidon lá em cima. Vocês estão vendo aí? Galera, olha isso. E como forja a Ociron, como diria o Erend. Caraca, velho. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Olha o lugar que a gente passou nadando, velho. Nossa, que da hora. Nossa, que da hora. E aí? Dá pra subir? Não, cara. Ué? Por que não subiu? Bom. Vamos pro caminho padrão, vai. Essas tecnologias novas aí. Tá louco. Isso aqui acho que a gente já viu, né? Eu acho que já, caso não. Podem ler. Um elevador. Um morro onde deve ter construído o espaço antes da inundação. Talvez ainda faça o nome. Assim eu não teria que escalar de volta. Tá. 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 Mano. Seu sonho realizado, o legado de seu avô mantido. Nosso herói contemplou o mar de luzes do deserto e chorou por sua boa sorte. Da hora, velho. Quando eu vi os âmbares, quando criança, eu jamais sonhei que poderiam ser assim. Obrigado, Eloy. Você achou o que tava procurando? Achei. E agora preciso seguir viagem. Ah. Volta quando você puder. Eu tenho grandes planos pra esse lugar. Achei que quisesse levar seus espetáculos com o âmbar lá pro Veio. Ah, não. Esse é o show. Ah, cê consegue imaginar? Gente de toda a terra vindo aqui pra apreciar tudo isso. Além de comida e um bom lugar pra ficar. Sem mencionar os vários locais de entretenimento. Não se esqueça. Dos jogos de azar, Kaku serão ganhos lá. Com certeza. Um novo sonho. Espero que vocês consigam. Até, senhores. Essa exploração vai entrar pra história e graças a você. Cara, olha o que virou o deserto, mano. Se o Morlund e a trupe dele vão ficar, posso voltar depois pra ver como eles estão. Agora preciso levar o Poseidon de volta pra Gaia. Mas antes, posso dar um pulo no outro acampamento Ociron que eu encontrei. E com essa máscara de mergulho, posso nadar em qualquer profundidade. Quando eu achar um lugar com água mais funda. Olha aí. Tudo antes da destruição, né? Pode ver que tem só... As estruturas colapsadas, né? Só que os hologramas mostram como eram antes. Nossa, que lindo, velho. Opa, peraí, 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 peraí. Eu preciso disso. Vou comprar... Vai. Um sete, tá bom. Pô, aqueles não tem pacote de viagem eterno, velho. Precisava disso urgente, saca? Beleza, as bobininhas. Ó, tem umas bobininhas legais. Traje é só aquele mesmo. Bonito. Depois eu vou vir atrás dele. Vou precisar de muitos cacos pra botar esse lugar pra funcionar. E olha lá. Que top, mano. Onde eles estão? Muito legal. Muito legal. Nossa, o que eu tô fazendo, velho. Puta, deixa quieto. Deixa quieto. As coisas ainda vão precisar de ajuste. Você chegou na hora certa. Vem aqui, vem. Poxa. Vem a você, mano. É o Morlund? Nossa, de lá você veio pra cá? Mas beleza, amigão. Não vamos conversar agora. Você deve estar cheio de coisa pra me contar, fazer, eu sei. Mas agora não. Vamos viajar. Putz, eu acho que eu nem precisava de... Beleza. Tava sem nada mesmo. Vambora. Tava sem nada mesmo. Tava sem nada. Tava sem nada. Tava sem nada. Então os antigos pintavam o rosto com uma coisa chamada maquiagem Que da hora, mano Os papos aqui são muito da hora Vamos embora Antes da gente falar com ela Olha lá, nós temos drone de vigilância para poder conectar Vamos dar uma olhada no que é isso A gente fez aquele primeiro lá em Las Vegas Vamos dar uma olhada Aqui embaixo Cara, ele está mostrando Las Vegas É, porque basicamente o que a gente pegou Foram imagens de Las Vegas capturadas pelo drone Isso se não estivesse sendo transmitido automaticamente Em tempo real Olha que legal E a gente pode deixar assim Da hora Vamos lá Eloy, você pode vir aqui embaixo A Beta precisa te falar uma coisa Ok Já vou descer Eloy Consegui destrancar mais algumas das salas da instalação Certo Oi, Gaia Eu de novo Bem-vinda, Eloy Do que vamos falar? Tá, a gente tem algumas coisas aqui Acho que já vou andando Como quiser Fique bem, Eloy Mano, sensacional Sensacional Galera, já estamos agora com Poseidon também E no próximo vídeo A gente vai atrás da próxima subordinada Da próxima função subordinada Espero que vocês tenham gostado Deu aí quase 3 horas de vídeo Eu me diverti pra caramba Espero que vocês também Não se esqueçam de comentar O que vocês estão achando É muito importante pra mim Tá, pessoal? Sigo o livro nas redes sociais Lembre-se que se você precisar depois ver A playlist toda Tá na descrição E no comentário fixado Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau 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 Obrigado por assistir.